A maneira de gravar tá com o Goestom, mas o gestor Goestom é a maneira de misericórdia de todo o trabalho, e o que você consegue. O Goestom, galera! Fica boa! Fica boa! Resetivos e profissionais do Moral! E aí, vai! 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 Vamos segurar o braço aí! Vamos segurar o braço aí! Vamos segurar o braço aí! É sério! Quem chegou aí! Vou, pô! Tranquilo! Os gols, minha querida! Pé dar o solto aí na área já! Sozinho! Sozinho! Cadê o... Garuaru! Cadê os outros? 10 minutos, vai pra cá! Nada, nada! Ela botou o motor, foi nela! Seu gol e dinho! São do risco! E aí, vai! É um momento mais desesperado! Quem leva a bike! Quem leva a bike! E aí, vai! Segura o celular pra pegar! Esse é o ganhador da bike! Segura um celular! Segura o celular pra pegar! Tchau! 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 Vocês já não gostaram, acredita? Galera de Toritama! Galera de Toritama, vamos pra cima aqui, Toritama! Toritama aí, galera, meus amigos, é todo o time. Lace o coração para Toritama, é todo lindo. É de arrepiar, é de arrepiar, sabe o que é isso? Ó, só o que é isso? Já levei o meu, né? Hoje eu dei sorte, eu pensei que era a bike. Nós que somos ciclistas, que todos os dias, a gente sai, por Deus, não vai dar lá, que tem mais uma grande vida, a gente sabe o que é ganhar uma bike. E em nome de todo risco, em todo equipamento risco, o creme vai pra Toritama. E o nome do sucesso, que ganha essa bike, a lancha mecânica da bike, o nome do sucesso é ele, o escadador! E apaga o que cada roda do prefeito, e reacetar na base! Ele não para! É ele! Mano! Mano! Que café da manhã, que organização! Lembrando que nossa marcação é exclusiva! Fala pessoal, bom dia! Cá estamos, dessa vez o palco é... Agrestina! Terceira trilha alto risco, aqui em Agrestina. Movimento pedal marcando presença, daqui a pouco vamos começar a trilha. Então é isso aí, vai logo se inscrevendo aí no nosso canal, não deixa de curtir e compartilhar. Valeu! E aí Para poder É, deixa de virar Com a sua parte Legal A sua parte É, é, é É, é É, é Olha aí É, é É, é É É É É É É É É Música É isso aí galera, já deu início aqui a trilha, trilha não né, o pedal, a volta simbólica aqui na cidade de Agrestina daqui a pouco, daqui a pouco vamos entrar na pista, vamos seguindo Música 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 É isso aí galera, temos ali o mamão com açúcar Ali Edmilson Bigoga gosta daquele ali, o mamão com açúcar E tem o arrochado e debochado, aí complica Eu tô com a esposa hoje Aí a decisão é séria hoje, hein Ou separa ou... O cara do paletão ele falou, na alegria e na tristeza, né Aí tem... É na alegria e na tristeza, acho que faz a gente refletir que ela tem que acompanhar O critério de desembate é o mais velho, né, eu sou o mais velho Vamos no arrochado, né, Giovanni Arrochado e debochado Agora esse mais leve, quando acaba a vira, já tem uma subida Vamos embora Quem zera, quem zera Segura Quebrou a corrente Já ia quebrar mesmo Problema resolvido, né Estourado, cuida Simbora O movimento do pedal, o mago, Solu Seixão O mago, Solu Seixão Aí, qualquer coisa leve ele junto na trilha Pelo jeito só foi a gente mesmo que veio por aqui Simbora, sobrou só nós aqui, viu Só foi a gente mesmo Aí, não vai dar certo É que não emenda não Corrente de doze é fogo Só um powerlink mesmo Puxa, abriu de novo É que é curtinho demais o pino É, pelo jeito somos os retardatários Estamos aqui bem atrás Não avistamos ninguém Vamos embora Subidinha Vamos lá Coisa pouca, treze quilômetros rodado até agora Tem muito ainda pela frente Subidazinha aqui Para animar É, só esfriar, né Sombrinha top Essa daqui está cara Essa sombra É ali, ó Bora É o catolé agora bem grande É esse, né E aí, Bianca, bora ou não? Está no jeito É diferenciado Desse catolézinho é três em um Que vem, Bianca Vem, Bianca, já é a cara Agora ali deve estar bom, hein Será que já Acho que está seco aí já Roda ele Foi, foi para o mesmo lugar Está lá na chácara Tem muito tempo para cá Veria um ciclista manhoso danado Só procuro moleza Uma sombrinha Uma sombrinha igual aquela ali Relaxa Tória Amanda É134 É profundidade Tória 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 É isso aí, turma! Bastante, single! O que é isso? Tá tudo bem aí? Tá tudo certo? Faltando alguma coisa? Bora! Olha o trechinho bacana Os pequenos vão se encostando demais Isso aí A calmaria tá grande, né não? Isso aí Isso aí Vambora! Queridazinha um pouquinho mais dura pra dar aquela esquentada, né? E apoio E o sol ajudando Vamos lá De boa, né? Se não dá, a gente empurra Poxa, eu ia Mas você não terminou o percurso É Aí terminando tá bom Poxa aí Tem mais outra advertência Mamão com açúcar Só pra subir serra Não bate aí Arrochado e debochado E aí Arrochado e debochado, né? Já começou É Vamos embora Alô Lá na frente a gente se encontra de novo Já tá coxa Vamos lá É Tá dando quase 17 É, 13 quilômetros Falta coisa pouca Vamos embora Bora, cuida Bora Vamos embora Quem tá no sol é pra se queimar hoje É quem tá no sol A chuva passou longe aqui Bora lá Arrochado e debochado de novo Partiu Vem a subidinha debochada aqui Vamos ver a cara dela Eita O deboche aqui é real mesmo Arrochado e debochado e debochado Bem que tem sombra E aí Tá, tá, tá Minha Foi pro céu em power Foi pra trás Saiu da rodana Agora chegando aqui, segundo ponto de apoio Trocar água, o caminho tá fervendo Dá pra fazer café solúvel E agora falta pouco Bora Deu certo, deu certo A galera vem vindo ali O último dos últimos Tem um negócio meio diferente aqui Tô sim, mamão, acabou, acabou Tá só Não, bota essa rapinha Tá bom, tá aqui Segundo ponto de apoio Só mais dez agora Hoje tá pouco Estamos chegando na rala hoje Vamos embora Bora Bora Aí galera Falta pouco agora Só dez Mais ou menos dez quilômetros O último ponto de apoio Vamos lá Tchau 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 Vamos lá. 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 Vamos. Vamos. Vamos lá. 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 Vamos lá.